Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história da música Vem Jesus. E como ela aconteceu? Primeiramente comigo, que essa música foi recebida por dois médiuns. E comigo aconteceu em um desdobramento pelo sonho. Eu sonhei que eu comparecia à Casa de Oração Amor e Luz, aqui na cidade de São José dos Campos, onde tem um trabalho muito bonito de cura e também tem psicografia, tem tratamento de adictos, tem, o pessoal trabalha na mesa também, com a incorporação, com a psicografia, com a evidência, ali o público assistindo, muito interessante o trabalho da Coal. Mas o ponto forte da Coal é o trabalho de cura, que fazem cirurgias espirituais, o atendimento de 15 em 15 dias nos dias de sábado, e muito tradicional o trabalho, muito respeitado aqui nessa cidade. E a dona Doralista de Carvalho é uma médium, muito respeitado aqui na nossa cidade, muito séria, que agora ela já está na pátria espiritual. Pois bem, eu sonhava que eu estava ali no salão, com violão, tocando músicas para as pessoas. Eu tocava uma música que eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha executado aquela música. Eu estava tocando. A melodia ficava ali na minha mente, né? A melodia estava ali. E eu sentia que as pessoas que estavam para serem atendidas, ao escutarem, ao ouvirem a música, elas recebiam como se fosse um halo de luz, como se elas se tranquilizassem. E quando elas se levantavam para o tratamento, elas estavam muito mais preparadas para esse tratamento. Pois bem, passou o dia, eu acordei e nem lembrava direito, mas passado a coisa de um mês, mais ou menos, eu recebi uma letra da dona Licinha. Ela dizendo que era uma letra para mim colocar a música, que aquela música tinha sido mandada para eu fazer, para eu fazer a música. E aí, o que dizia essa letra, mais ou menos? Ela dizia assim, vem Jesus, vem já, vem cuidar da minha vida, vem curar minhas feridas, minha vida transformar. E tinha um outro pedaço também que dizia que felicidade ter Jesus ao meu lado, não me sinto mais sozinho e nem abandonado. Então, se resumia a essas palavras, a mensagem que ela mandou. Aí, o que eu fiz? Logo quando eu recebi, eu comecei a associar aquele sonho que tinha acontecido comigo. E o que eu fiz daí em diante? Falei, vou colocar música, vou tentar lembrar da melodia direito para colocar música. Mas não conseguia terminar, eu não conseguia, eu tentava, mas não conseguia. Dava a impressão assim, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada. Eu pensava, tem alguma coisa errada, mas eu atribuía o erro a mim mesmo, não lembrar direito, nem nada disso. Era isso que eu atribuía. Encontrei com a dona Licinha, ela perguntou se aquela música que ela achava bonita, se eu tinha conseguido fazer, eu falei, dona Licinha, me desculpe, mas eu não estou conseguindo terminar a música, eu não estou conseguindo completar. Tem alguma coisa assim que eu não estou conseguindo encaixar direito. Vamos dar mais um tempo. Aí, como eu faço com outras letras que eu não consigo colocar música, eu guardei dentro de um caderno. Ali para mais tarde, outros dias, tentar colocar melodia nelas. Passado aproximadamente uns três anos, eu fui visitado por nosso amigo lá da Coal, chamado Adolfo Mazala, que ele chegou contando para mim que a dona Licinha estava internada, eu não sabia, estava com problema de saúde. E ele foi visitá-la e ela disse que lá ela tinha recebido um espírito que mandou uma letra para mim completar aquela música. Olha só que interessante. Quando o Mazala entregou a letra para mim, que foi o tempo de eu pegar aquela outra que estava guardada e colocar as duas juntas, encaixou certinho e a melodia, como se fosse num passe de mágica, que não é mágica, não é mistério nenhum, chegou na minha mente tranquilamente. Quer dizer, a espiritualidade não deixou eu fazer uma música em cima, colocar uma melodia em cima de uma letra que ainda estava incompleta. E a dona Licinha completou a letra e mandou, dizendo, olha, entrega para o Jorge, que é para ele completar aquela música. Ela falou que é para ele completar aquela música. E era interessante que nessa outra parte dizia assim, eu que andava pelo mundo sem o abraço de um irmão, eu vagava nesse mundo de provas e expiações, né? Que felicidade ter Jesus ao meu lado, nunca mais fiquei sozinho e nem abandonado. Então, poxa vida, era interessante, né? Ela repetia aquela frase anterior, mas completava com outras também, para mim colocar na que eu já tinha. E foi rapidinho. Foi pegar, colocar as duas partes juntos, lembrar daquela melodia que tinha acontecido há mais de três anos, e fazer a música Vem Jesus, da autoria da Dona Alice de Carvalho, da espiritualidade, é claro, e nossa melodia também que captamos no plano espiritual, que é mais ou menos assim, Vem Jesus, né? Eu que andava pelo mundo sem o abraço de um irmão, eu vagava neste mundo de provas e expiações, Eu que nunca encontrei Uma mão pra me ajudar De repente despertei Com o mestre a me amparar Vem Jesus, vem já Vem cuidar da minha vida Vem cuidar da minha vida Vem cuidar da minha vida Minha vida transforma Vem Jesus, vem Jesus, vem já Vem cuidar da minha vida Vem curar minhas feridas Minha vida transformada Hoje já me encontrei com Jesus Tenho um mestre ao meu lado Não me sinto mais sozinho Nem tão pouco abandonado Que felicidade Ter Jesus ao meu lado Nunca mais fiquei sozinho Hoje sei que sou amado Vem Jesus, vem já Vem cuidar da minha vida Vem curar minhas feridas Minha vida transformada Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem já Vem cuidar da minha vida Vem curar minhas feridas Minha vida transformada Vem Jesus, vem já Vem cuidar da minha vida Vem curar minhas feridas Minha vida transformada Sejam feridas físicas Ou feridas morais e espirituais Todas as vezes que eu canto essa melodia Eu lembro aquela cena do sonho Eu ali passando essa música Por meio da espiritualidade, é claro E as pessoas sendo receptivas E se preparando Aliviando os seus chakras Afrouxando para poder receber a cura E fui recomendado pelo próprio Pai Joaquim Que é o mentor da Coal E um dos nossos mentores também Que nos ajuda bastante Considero ele um grande mentor Também nos recomendou Todas as vezes que fôssemos A um tratamento de cura E tivesse a oportunidade de cantar Nunca deixássemos de cantar essa música Porque essa música ajuda na cura E esse testemunho nós já tivemos De algumas pessoas Que ao ouvirem essas músicas Quando estão num trabalho de cura Se sentiram bem melhor Na hora do tratamento Então quando a espiritualidade Passa algo para a gente Com certeza eles têm um propósito E eu me sinto feliz Por ser um dos mensageiros Desses propósitos da espiritualidade Maior, da espiritualidade superior Essa música foi recebida então Primeiro pela incorporação A Dona Licinha estava incorporada Quando ela recebeu a primeira parte E a segunda parte Quando ela estava internada Que ela recebeu Não foi a incorporação Aí foi visdência O espírito apareceu para ela E deu o restante da letra E mandou entregar para mim E no meu caso Foi por um desdobramento Mesmo pelo sonho Que nós recebemos a melodia Então ela ficou na minha mente E quando nós, os médios Estavam prontos realmente Para fazer a música Ela voltou à tona Na minha mente E nós completamos essa música Vem Jesus Que serve para todos nós Vem Jesus, vem já Vem curar minhas feridas Vem cuidar da minha vida Vem transformar a minha vida Jesus Nós gravamos ela no CD Oração, amor e luz Que é um CD dedicado A própria casa de oração, amor e luz Com músicas Muitas músicas que a Dona Licinha Passou para nós E nós musicamos Outras ela passou letra e música também Então está nesse CD Para quem qualquer dia Tiver a oportunidade De adquirir E conheçam a qual Casa de oração, amor e luz Hoje a Dona Licinha Está no plano espiritual Mas o trabalho Continua Aqui na cidade de São José dos Campos Espero que tenham gostado Dessa música Vem Jesus Um grande abraço A todos vocês Paz e alegria Em todos os corações Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto